O caso do Raul tem sido acompanhado muito detidamente pela Comissão da Verdade do Rio. O meu amigo João Ricardo Ornelli está aqui e nós devemos reconhecer isso. Não é somente uma colaboração, mas é uma convergência em termos do que a Comissão Nacional da Verdade faz e o que a Comissão da Verdade no Rio de Janeiro tem feito. Eu vou pedir à colega professora Carolina que convide aqueles que vão falar para tomarem assento. Boa tarde a todos e todas. Teremos, num primeiro momento, a apresentação do relatório Raul Amaro Ninh Ferreira, pelo Marcelo Zelic e o Felipe Carvalho Ninh Ferreira, um documento bastante, um relatório bastante extenso e que tem sido objeto de apreciação, cuidado, estudo, aprofundamento, seja pela Comissão Estadual do Rio, seja pela Comissão Nacional. E, num segundo momento, teremos o depoimento do Pedro Ninh Ferreira, que é irmão do Raul Amaro Amaro Ninh Ferreira, e apresentará a perspectiva dos familiares em relação a esse caso. Então, eu gostaria de chamar, num primeiro momento, o Felipe Carvalho Ninh Ferreira e Marcelo Zelic para se apresentarem. Talvez o João... João Ricardo, por favor. Por favor. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todas e a todos. Bom, é com muita satisfação que, em nome da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, participando junto com a Comissão Nacional da Verdade dessa audiência, em relação ao caso do Raul Amaro Ninh, não vou falar muito, como foi colocado anteriormente, a ideia exatamente é essa continuidade de investigação que começa com os próprios familiares e de uma pesquisa extremamente aprofundada, bem feita, e que revelou dados não somente diferentes, inovadores em relação à ação das forças repressivas durante o regime militar, no sentido da utilização de uma unidade de saúde, no caso do Hospital Central do Exército, e também revelando como esse espaço, como não foi uma exceção, não foi uma excepcionalidade que uma pessoa tenha sido torturada, e no caso do Raul Amaro Ninh Ferreira, levando a sua morte, mas que possibilita confrontar com outras situações de pessoas que passaram por aquela unidade de saúde e que ali sofreram torturas, maus-tratos por parte do regime. A ideia, quer dizer, exatamente é estar sempre junto com os membros da Comissão Nacional da Verdade, com os movimentos, com os familiares, enfim, nesse sentido, colocando à disposição de todos, todo, quer dizer, o nosso aparato, os esforços concentrados no sentido de avançar no esclarecimento, não somente do que já foi revelado, que já se conseguiu, mas também em relação aos agentes envolvidos, muitos deles já morreram, enfim, mas os agentes envolvidos que possam, inclusive, dar esclarecimentos para outros casos, além do caso Raul Amaro. E, para terminar, como o meu querido Paulo Sérgio colocou, embora eu não tenha, naquele momento, eu ainda não estava na PUC, mas esse caso também tem um significado importante para mim. Eu entrei na PUC um pouco depois, para fazer direito também. E a minha vida toda, até hoje, estou na PUC, sou professor da PUC desde os anos 80, fui aluno nos anos 70, e, portanto, quer dizer, tem um significado especial, exatamente, de um aluno, um ex-aluno que, quer dizer, foi vítima daquele momento terrível vivido pela sociedade brasileira. Obrigado. João Ricardo, delicadamente, quis dizer que ele é mais moço do que eu. Eu tenho a mesma idade do Raul, exatamente. Ah, eu queria dizer que também no contexto, obrigado, João Ricardo, eu queria dizer no contexto que João Ricardo mencionou, que amanhã a Comissão Nacional da Verdade vai fazer uma visita justamente ao DOI-COD e ao Hospital Central do Exército. E, justamente, o depoimento, a sessão de hoje é a gêmea do que vai ocorrer amanhã. A Comissão da Verdade tem, vai continuar visitando até terminar o nosso prazo, os centros de tortura, muito no contexto da solicitação que foi feita ao Ministério da Defesa sobre as sindicâncias na utilização de próprios federais para a prática de tortura. Então, essa visita se coloca nessa esteira, mas é diretamente ligada ao que nós vamos ouvir do Zelic e do Felipe agora. Vocês estão com as palavras, a palavra vocês dividem como quiserem, 20 minutos, não é isso? Está combinado. Boa tarde. Agradecer aqui a abertura para a gente estar falando mais uma vez aqui do caso do Raul Amaro. lembrar que, enfim, hoje a gente está retomando uma apresentação hoje na Comissão Nacional da Verdade em relação ao relatório que nós apresentamos em 5 de dezembro do ano passado. Então, aproveitando ainda que a Comissão Nacional da Verdade está em vigor e na esperança de, nesse restinho de tempo que falta, que a gente possa avançar para além do que a gente conseguiu reunir aqui no relatório e de tudo que já tinha sido reunido até então. Eu sou sobrinho do Raul, filho do Miguel Niferreira. Meu pai, na época, tinha 19 anos, quando o Raul morreu, e, enfim, foi um baque muito grande de toda a família. E, no caso do meu pai, a morte do Raul acabou fazendo com que ele entrasse na militância política, vivesse mais de 10 anos clandestino, na clandestinidade que conheceu minha mãe e, assim, a minha vida, desde pequeno, nasci com os relatos, a memória, enfim, tudo que eles passaram nesse período da ditadura. Infelizmente, ele não pôde estar aqui hoje, porque está de férias, já tinha programado uma viagem, não conseguiu mudar a passagem para estar aqui hoje. Gostaria de dar depoimento, não sei se depois seria possível agendar, enfim, isso a gente pode ver mais para frente. A pesquisa, ela começou em 2012, quando saiu uma foto do Globo com o Raul dando entrada no DOPS. Era uma foto, até então, inédita, e a família já tinha movido um processo desde 79, com ganho de causa, com a ação transitada em julgado em 94, em que o Estado reconhecia que o Raul foi morto, assassinado sob tortura. E, portanto, acho que qualquer pesquisa que se pretenda se debruçar sobre o caso do Raul tem que ter isso como um ponto de partida. A gente não pode ficar aqui simplesmente reproduzindo o que já foi feito. E, ao mesmo tempo, é extremamente necessário que seja reconhecido esse esforço da família em ter o reconhecimento do Estado. Minha avó enfrentou 20 anos de processo na justiça, uma coisa extremamente desgastante, e, ao mesmo tempo, uma das primeiras vitórias, em termos de memória, verdade e justiça no Brasil, foi esse ganho de causa que ela encarou. Então, acho que, em todas as oportunidades, a gente tem que lembrar disso, para que esse esforço dela seja reconhecido de fato. Esse processo que ela moveu contou com o depoimento de um soldado, que testemunhou o Raul sendo torturado. Então, enfim, é uma fonte de informação que não pode ser desprezada. Então, assim, eu vou fazer primeiro uma consideração sobre o que nos motivou aqui a fazer essa pesquisa, e depois eu passo a bola para o ZELIC para ele falar mais sobre os documentos, sobre as informações mais importantes. E, por último, só gostaria de fechar rapidamente com as recomendações que a gente listou aqui para as comissões. Então, isso, em relação à pesquisa, a gente pesquisou tanto o acervo aqui do Arquivo Nacional, do Arquivo Público do Estado do Rio, do Arquivo Público do Estado de São Paulo, e o Arquivo da Família. Então, e notícias de jornais, enfim. O caso do Raul é um caso extremamente rico em termos de documentos. A gente reuniu mais de 500 páginas de documentos oficiais relacionados ao caso do Raul Amaro. E aí, assim, vou passar já para o ZELIC, mas, assim, eu trouxe alguns documentos que eu acho que valeriam a pena ressaltar até em relação à diligência que a gente vai fazer amanhã no HCE. Então, um deles foi uma reunião dos nomes de agentes ligados ao Hospital Central do Exército, que são citados em documentos ligados ao caso do Raul Amaro. São nomes não necessariamente de pessoas que são responsáveis pelo caso ou pela tortura, mas que podem servir como testemunha. Então, no caso do laudo de autópsia, além do doutor Rubens Pedro Macuco Janini, que foi um médico legista, assina o laudo Antônio da Costa Pereira de Brito, primeiro sargento ESP de Saúde. Doutor Luiz Pérez Morelli, major médico, chefe do Serviço Médico Legal. Luiz Pérez? Ele vai entregar a cópia. Doutor Guilherme Aquiles de Ferreira, de Faria Melo, capitão médico. E Francisco Mourão Carrilho Cardoso, funcionário civil da 13ª A. José Pereira, auxiliar de portaria, nível 8. Na certidão de óbito, assinam o doutor Rubens Macuco Janini e o declarante Américo de Azevedo Souza. Na cardeneta de entrada do Raul, no Hospital Central do Exército, assina o médico de enfermaria, major médico Wilson Boia. No relato da minha avó, das visitas que ela fez ao Hospital do Exército, ela cita o nome de dois enfermeiros. Um de nome Miguel e o outro Pedro Ito. Pedro Ito? Pedro Ito, com H, tudo junto. E ela foi recebida pelo diretor do Hospital do Exército, general Rubem, do Nascimento Paiva, e pelo general Galena, que ela não tinha o sobrenome. Eu trouxe aqui ainda dois depoimentos. Você vai passar para nós esses nomes todos? Vou passar para vocês. Trouxe aqui dois depoimentos que são ricos em relação a caracterizar o HCE. Então, um é de um médico que talvez o Paulo Sérgio conheça, o Alexandre Kalachi, que era amigo da família na época, ele foi, no dia 12, que foi o dia que o Raul foi dado, a família foi informada da morte do Raul, ele foi chamado para acompanhar a família porque tinha uma preocupação com o meu avô, que era cardíaco. Então, ele acompanhou a família ao HCE, e depois ele foi permitido que ele também entrasse na sala de autópsia. Depois, em 79, que é quando a família entra com o processo, ele morava nos Estados Unidos e manda uma carta com um depoimento dele relatando como foi esse dia. Então, descreve ali alguns lugares dentro do HCE, onde que eles esperaram, para onde que eles foram, dá uma explicação para a causa-morte do Raul. Enfim, é um depoimento bastante rico, bastante interessante. Eu trouxe também aqui um outro, tudo isso está no relatório, mas eu trouxe isso para destacar algumas informações que acho que, pelo tempo, também seria importante. Uma outra, um relato feito pela minha avó, que foi encaminhado como uma carta anônima na época, para autoridades. E, dentro desse relato, tem uma parte aqui sobre a visita ao Hospital Central do Exército, que eu vou ler aqui rapidinho. Então, na terça-feira, 17 de agosto, sua mãe voltou ao HCE para tentar saber como for a tratar do seu filho. Foi muito bem recebida pelo diretor-general Rubens, que lhe deu alguns detalhes e mostrou-se muito interessado. Assim como o general-diretor anterior, creio que general Galena, que eu visitava em saber qual o parentesco entre Raul Amário e o professor Manuel Ferreira, a quem elogiaram e disseram que eram colegas na Academia de Medicina Militar. Foi-lhe permitido também conversar com um enfermeiro, de nome Pedro Ito, que tratara do filho, mas não conseguiu estar com outro enfermeiro, Miguel, com quem, segundo informações colhidas por parentes no dia da morte, Raul Amaro gostava de conversar. Raul Amaro, sem nome e informação do que lhe aconteceu, a der entrada no HCE com pressão 10 por 6, passando nos dias subsequentes a 11 por 8, foram lhe tiradas radiografias e feito exame de sangue, pelo qual estava com 4 milhões e 400 hemática. Enfim, foi-lhe aplicado antibiótico, tem aqui o relato da conversa dela com o enfermeiro. Não foi visto por cardiologista porque julgaram desnecessário. Parecia melhor quando, dois dias antes de piorar, vomitou o bilis por dois dias. Na quarta-feira, dia 11, Raul não podia andar. Não, na quarta-feira, dia 11, Raul, que não podia andar, conforme a informação do enfermeiro, foi levado por ele amparado ao banheiro. E, pela manhã, ao voltar, começou com uma tosse suspeita. Diz o diretor-general Rubens, que achou a tosse sintoma cardíaco. Segundo o enfermeiro, foi feito um novo exame de sangue que acusou queda brutal de hematias para 2,8 milhões e a subida violenta dos glóbulos brancos. Voltaram a aplicar soro e deram-lhe uma transfusão de sangue. Diz o general que saiu mais tarde, este dia, do HCE e deixou recomendação ao médico de plantão para prestar assistência. Disse também que chamou um cardiologista e que chegou mais cedo ao HCE na quinta-feira pela manhã porque estava preocupado. Segundo a declaração, tanto do general Rubens quanto do enfermeiro, ao entrarem pela manhã na enfermaria, ouviram um ruído de dispineia e foram logo ver o Raul, que disse ao enfermeiro, tire-me desse horror, Pedro. Ou seja, não é exatamente o relato de alguém que está sendo bem cuidado. Enfim, vou passar agora para o Zelic, mas, enfim, esses documentos estão à disposição. Antes de passar a palavra para o Marcelo, eu cometi aqui um esquecimento, não mencionei que estão aqui comigo duas comissionadas da Comissão Nacional de Verdade, a doutora Rosa Cardoso e a professora Maria Rita Kiel. Então, estou me redimindo disso. Foi muito importante o Felipe lembrar a luta enorme da mãe do Raul, a dona Mariana, e é preciso lembrar que essa luta dela foi sob a ditadura, dentro da ditadura, nos anos 70. Então, além do que significava desafiar os responsáveis pelo assassinato do Raul, isso tudo foi feito num período pesadíssimo da ditadura militar. Agora, o meu colega Marcelo Zelic, da Comissão Justiça e Paixão. Boa tarde. De São Paulo. De São Paulo. E do Tortura Nunca Mais. Também. Queria primeiro agradecer a oportunidade de dividir com a Comissão Nacional da Verdade esse estudo, porque, quando os familiares procuraram para ajudar no processo de pesquisa, é evidente que, por toda a trajetória dessas entidades das quais participo, para nós foi, assim, colocar a serviço essa rede de trabalho que essas entidades já possuíam e alavancar um aprofundamento de uma pesquisa dentro de um processo de justiça de transição aonde os netos assumem um processo de levar adiante o que a avó deles desenvolveu nas décadas anteriores. No ambiente da Comissão Nacional da Verdade, acho que o caso Raul Amaro, Ninho Ferreira, é um caso que merece um certo destaque no sentido do que se conseguiu realizar com relação à coleta de arquivos. Primeiro porque ele traz em si documentos que fazem com que as negativas do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, de que não havia relação entre o porão e a linha de comando, ele cai por terra. Porque, quando Raul é preso, acho que esse é um primeiro grande destaque do que é trazido como resultado dessa pesquisa, é que nós conseguimos lograr um documento em que esse documento sai de dentro do quartel-general assinado pelo comandante em chefe do primeiro exército através de seus prepostos e que faz com que o diretor do Hospital Central do Exército deixe entrar nas suas dependências dois agentes para realizar interrogatório no dia 11. Eu não vou entrar nos detalhes do processo de pesquisa, acho que nós já discutimos isso na Comissão Estadual da Verdade, que repassou com certeza a Comissão Nacional. Eu vou elencar a importância de alguns fatos desse caso e que um deles é essa ligação. Um segundo aspecto importante é que os documentos apontavam para uma sessão de tortura dentro do Hospital Central do Exército antes da derradeira sessão de tortura que o levou a ser assassinado. E no documento que nós escrevemos e entregamos às comissões, nós, naquele momento, não podíamos afirmar que ele havia sido torturado dentro do Hospital Central do Exército, uma vez que nós não tínhamos o conhecimento no sentido de avaliação das lesões. Mas os documentos encontrados, que é outro aspecto importante desse caso, e que aponta uma figura que já foi chamada pela Comissão Nacional da Verdade várias vezes, e que, covardemente, tem se negado a falar com a sociedade sobre os crimes praticados, que é o militar Belian. Belian é uma figura que participa do caso major, na época, participa do assassinato de Raul Amaro Nen Ferreira também. Belian, ele se relaciona através de um documento com o Eduardo Rodrigues, que era agente do DOPS, e que foi a ele franqueado entrar no Hospital Central do Exército, junto com o Jeová, para realizar o interrogatório. O Belian, ele vai cumprir os acordos que estão feitos junto com o Eduardo Rodrigues. O Eduardo Rodrigues, acho que, em sua negociação com o comandante do DOI, eles tinham entrado em um acordo, e isso está expresso em um documento, conforme entendimentos anteriores, segue toda a documentação do caso Raul Amaro. Eduardo Rodrigues, para se defender, pediu cópia de tudo. e incorporou ao seu processo que ele tinha a responsabilidade de abrir um processo no DOPS, e só por causa disso, desse acordo de defesa, uma vez que Raul Amaro morreu sob tortura, que Eduardo Rodrigues anexou os documentos do DOI-COD, documento que a maioria dos casos de mortes desaparecidos, que inúmeras familiares andaram pesquisando em arquivos, por exemplo, Dona Helena, fundadora do Tortura Nunca Mais, vários companheiros que a gente vê do Tortura Nunca Mais do Rio, que buscaram documentos do DOI-COD e não encontraram para aportar informações, o caso do Raul Amaro, ele traz os relatórios do DOI-COD logo após as sessões de tortura. E, nesse caso, o laudo, o parecer médico legal sobre a tortura do Raul Amaro, apresentada na Comissão Estadual da Verdade, pelo, como é que ele chama, o Nelson Massini, nós só mandamos para o Massini os documentos ligados à questão das descrições, das marcas da violência no corpo dele, o documento de autópsia, o documento de entrada no HCE, o documento, o parecer feito para o processo que a Dona Mariana abriu na Justiça. E, assim, foi muito interessante, Paulo Sérgio, que as conclusões que o legista chega analisando esses documentos sobre a descrição das cores, das manchas dos machucados que Raul levava no seu corpo no dia em que foram produzidos esses documentos, eles corroboram aquilo que a gente não pôde afirmar quando analisou os documentos, que Raul Amaro sofreu dois processos de tortura dentro do Hospital Central do Exército. E isso vem a levantar as questões justamente de por que, então, não se abrem as fichas dos demais presos para a gente poder passar essa história limpo. Então, deixa eu só entender, porque eu não conhecia o caso. Ele foi torturado no Doicódia e foi hospitalizado e aí continuou sendo torturado. Ele sofre quatro ciclos de tortura fortes. O primeiro, quando ele vai para um local clandestino, ele passa pelo DOPS, vai para a casa dele no dia seguinte, aí ali ele sai à noite e vai para um lugar que não se sabe aonde, onde os horários não batem. Isso tudo é documentado com papeletas de entrada e saída. O segundo ciclo de tortura do Raul Amaro se dá dentro do Doicódio. Quando ele tem o depoimento até na justiça do soldado que vê e quando ele é deslocado para o Hospital Central do Exército. Aqui cabe um detalhe. Nós não conseguimos identificar uma informação dada pelo Amilcar Lobo, no seu livro, quando ele cita que foi chamado na mesma época do Raul a atender. Nós não sabemos se é o Faiá ou se é o Amilcar Lobo, o médico que olhou o Raul e falou para levar para o hospital que ele estava correndo risco de morte. Um dos dois foi quem fez. O Amilcar morreu. O Faiá parece que está vivo. Poderia se tentar perguntar. Mas ele deixa um registro dizendo que o responsável pela situação que levou ele a ser chamado às pressas ao quartel, ao Doicódio, foi transferido no período até outubro de 1971 como uma forma de tirar ele de circulação do Doicódio do Primeiro Exército. E esse nome? E o nome nós não temos. Nós temos a informação de que foi transferido. Quais... Seria muito pertinente perguntar ao comando, ao Ministério da Defesa, quais foram os militares transferidos do HCE, não, do Doicódio, do Doicódio do Primeiro Exército, nesse período em que Raul morre até outubro de 1971 para tentar se identificar a relação desses militares com... Isso pode ser encontrado, inclusive, nos boletins do Exército publicados e que eles têm a coleção nas bibliotecas. Então, vamos encerrando. Então, esse segundo aspecto é fundamental. a participação do Belhão, dentro do caso do Raul Amaro, a ligação... O Belhão era comando, ligado ao comando do Doicódio, a ligação dele com as pessoas que estão com o nome colocado no documento que entrou, que deu a entrar, fez eles darem entrada no dia da morte do Raul Amaro, a comprovação de que os documentos diziam em duas etapas de tortura dentro do hospital, o médico legista apresenta por outro caminho das análises que ficaram no corpo do Raul, essa mesma indicação de que ele também sofreu entre os dias 6 e 7, tortura. E, se você pega o relato da dona Mariana Lanari, quando o que ele acabou de ler, que Felipe acabou de ler, ele trata justamente desses momentos. Ele estava melhorando quando piora e passa a vomitar, e vomitar sangue. Ele não conseguia mais andar. Isso é a descrição do resultado por parte do Pedro Ito, que acompanhou o desespero e ouviu o Raul dizer tire-me desse horror, Pedro, porque Pedro era carinhoso, era a pessoa que cuidava dele depois da tortura. Então, Pedro, ao contar isso para a dona Mariana, por uma terceira via que é da história oral, nós comprovamos a tortura no dia 6 ou 7 e a derradeira no dia 11, além do vínculo do Estado brasileiro, do comando do Primeiro Exército, na figura do seu comandante em chefe, e os seus, todos os seus membros do Exército que trabalhavam na cúpula do Primeiro Exército, não é só do Doi Código, do Primeiro Exército, tem os nomes listados. Só para concluir, só para concluir, nós chegamos a 17 responsáveis pela morte de Raul Amaro. Isso se dá também, depois, se vocês quiserem ver, nós temos dois documentos chaves, um na página 75 e o outro e o outro na página na página 203. Por fim, como fazer com que a gente possa, talvez, convocar o Belian, não resolve. O Belian já está, já declarou que não fala, não participa e não fala. Mas seria como sugestão, inclusive, que se se pudesse enviar, a Comissão Nacional da Verdade enviar ao Belian, nem que for um xerox do material apurado e umas questões com relação aos entendimentos dele junto ao Eduardo Rodrigues, que entendimentos são esses, por que ele está citado, envolvido no caso, e mandar em forma de perguntas para a gente não perder tempo, mas que ele receba isso de modo a que a consciência dele possa tocar no sentido de toda essa barbaridade que foi cometida contra Raul Amaro e Ferreira. Obrigado, Marcelo. Como nós vimos, quer dizer, esse caso do Raul realmente é exemplar não só na barbaridade da tortura, mas também na possibilidade que a pesquisa documental oferece. E o trabalho da família do Marcelo Zellick é absolutamente formidável. E essa sugestão que você faz, Marcelo, nós faremos isso formalmente, mandaremos isso por um ofício formal. Carolina conversa com vocês, nós faremos isso. O mais rapidamente possível, porque nós temos uma data limite. Depois, no final, o que para nós é muito importante, são as recomendações. Enfim, a primeira recomendação que o Zellick já falou, que é a convocação dos agentes dos Estados envolvidos ainda vivos para prestar depoimentos e dar mais detalhes dos fatos aqui tratados. No caso do Belian, ele assina um documento no dia da morte do Raul. E ele assina em nome de outro oficial. Então, ele assina de próprio punho. Não é o caso, ele não foi citado em um documento. Ele assina o documento de próprio punho no dia 12 de agosto. Do chefe do DOI. Ele assina no lugar do chefe do DOI. Isso. Ele assina no lugar do chefe do DOI. Também vale a pena lembrar que o Raul foi interrogado um dia antes da sua morte por dois agentes do DOPS. Então, além dos agentes citados por nós no relatório como responsáveis, seria interessante que fossem chamados outros agentes que pudessem testemunhar, enfim, de repente, contrapor informações que esses oficiais que hoje não estão colaborando possam se negar a dar. outra que ele já falou foi a identificação dos três nomes desconhecidos apontados na lista de agentes envolvidos e citados pelo soldado Marco Aurélio. Aliás, uma informação que vale a pena averiguar e que se tornou até de grande relevância para a família é uma informação de que o Marco Aurélio deu esse depoimento em 81, na Justiça, depois deu uma entrevista na Folha de São Paulo onde ele faz um croquis do funcionamento do DOI-COD e há informação de que ele morreu pouco tempo depois a caminho de dar uma entrevista. Então, é uma pessoa que provavelmente morreu ainda dentro do período de investigação da Comissão Nacional da Verdade e essa informação chocou absolutamente a família no fato de uma pessoa que foi decisiva na comprovação do que aconteceu com o Raul depois ter sido talvez assassinado. Há uma questão que não... Uma coisa sobre a morte. Morreu como? A informação que a gente teve que não foi confirmada é que ele teria morrido pouco depois de dar essa entrevista à Folha de São Paulo indo dar a entrevista a uma outra órgão da imprensa e teria morrido não sei se no acidente de carro ou no infarto ou em um infarto ou alguma coisa assim. O nome dele é Marco Aurélio Magalhães. É, o nome está aqui. Há uma questão que não foi esclarecida pela gente na pesquisa que é a possibilidade do Raul ter sido espionado. O primeiro interrogatório que ele dá desde o primeiro interrogatório eles querem saber quem é o Lessa quem é o Eduardo Lessa que era o contato do Raul dentro do MR8. Isso dá indícios de que ele que o Raul estaria sendo espionado. Nesse relatório aqui da minha avó ela também cita uma situação que é o apartamento sofreu dias antes da prisão de Raul um assalto bastante estranho. Durante o dia enquanto ele estava no serviço e em dia em que a pregada não trabalhava foi arrebentada a porta da sala do apartamento dando para o mesmo terraço. Foram roubados somente um gravador duas fitas aliás com músicas gravadas e uma vitrolinha portátil e um casaco usado de camurça. Uma pessoa o Raul foi preso na ocasião da prisão ele foi preso com dois colegas com um colega de trabalho junto com a sua esposa era um casal e eles até hoje nunca foram ouvidos nem pela família nem no processo em nenhum momento eles foram ouvidos. A gente tentou contato com eles e foram as únicas pessoas que se recusaram a falar com a gente. A gente não quer claro entrar num tom persecutório mas acho que é fundamental que eles sejam ouvidos para esclarecer essa possibilidade. A outra questão é a... Paulo só para contextualizar por que que o Felipe está colocando isso sobre o Said de Indene é que os dois foram presos juntos e quando a polícia prendeu e pediu os antecedentes de cada um do Raul o antecedente dizia que não tinha nada e no entanto o Raul saiu morto doze dias depois e o Said de Indene tinha ficha no Pará preso como comunista e tal, tal, tal. Houve um estranhamento por parte da pesquisa de como é que ele foi solto assim no dia seguinte e uns dois dias depois e os documentos têm coisas escritas à mão que levaram à necessidade de escutá-lo porque pode existiam as ASES assessorias de segurança em formação dentro dos ministérios que eram não militares mas dos ministérios e ele trabalhava no ministério da fazenda não indústria e comércio e dentro ali existia também uma ASES quer dizer a possibilidade existe não é uma 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 solicitação de acusação mas de fato era até bom para ele que isso pudesse ser esclarecido porque a negativa dele foi muito forte foi muito estranha para não foi o Felipe que tratou direto com ele foi o Raul no primeiro momento que é o irmão dele e ali ele estranhou muito a forma como ele foi como o assunto trouxe uma posição muito ríspida por parte do Saeedid outro ponto seria exatamente a localização dos documentos da ASES do ministério da indústria e comércio é muito provável que esses documentos citem o Raul se não for antes do momento dele ser preso com certeza depois afinal eles haveriam antes de estranhar um 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 membro do ministério ter sido preso acusado do que ele foi acusado entre tantas as recomendações enfim identifique um local clandestino para onde o Raul foi levado que realize um estudo confrontando a entrada do HCE com o Laudo de Autóps que foi o que a gente fez com o parceria do Massini e uma questão que para mim é muito importante é a questão da reparação moral coletiva então a possibilidade dentro da da luta por memória entre as diversas formas de reparação que são possíveis para nós é muito importante a questão da memória a gente lembrou aqui da história da minha avó e no Rio de Janeiro a gente tem uma questão que está em pauta que é a questão do prédio do DOPS entre todos os espaços que o Raul passou o prédio do DOPS é o mais viável de se conseguir ali a destinação para um espaço de memória e a gente ainda a CNV ainda não se pronunciou em relação a questão do DOPS especificamente então é mais um pedido que a gente faz eu queria dizer eu estava conversando com a Carolina aqui na medida que falavam as recomendações várias dessas recomendações houve várias tentativas que eu não vou expor aqui mas vamos juntar forças para ver o que ainda nós podemos insistir antes que a comissão acabe outra coisa que eu queria ressaltar e que é outro valor enorme dessa pesquisa é que o caso do assassinato do Raul demonstra mais uma vez que não foram excessos mas foi uma política de estado que levou a tortura e o assassinato dele e que não parava no general do primeiro exército quer dizer o general o comandante do primeiro exército informava para cima também é o caso da documentação extremamente probante desse dessa política de estado que o Marcelo mencionou eu queria agradecer aos dois Paulo só uma coisa para os mais nossa ficou alta para os mais céticos acham que todos os documentos da pesquisa estão disponíveis a consulta no armazém memória isso foi bom dizer é tudo é totalmente acessível não só o relatório mas todos os documentos obrigado Marcelo tchau